Gente, passei ali e vi uma marreta. Me deu até arrepio, credo. Tá tendo reforma na sua casa de novo? Na minha casa não, na casa da vizinha, quebrando todo o piso. Mas Marcela não precisa. Eu sei, mas é que ela quer colocar piso vinílico, daí tem que tirar o piso antigo, né? Não! Vixe, essa eu não sabia. Então é possível aplicar o piso vinílico sobre o antigo, sem precisar quebrar? Maravilha! É possível sim, Marcela. Se o piso não estiver solto, não tem problema nenhum. A primeira coisa é a limpeza. Não pode ter sujeira nem gordura. Ah, entendi. Senão o produto que vai por cima não gruda bem, né? Exatamente. Depois de tudo bem limpo, vem o primeiro produto, que é o primer sobreposição quartisolite. Precisa aplicar duas demãos, com um intervalo de duas a três horas entre elas. E precisa esperar seis horas para secar bem. Não pode ter pressa nessa hora, né, gente? Afinal, já estamos ganhando tempo por não precisar quebrar nada, né? É verdade. Depois que o primer estiver bem seco, vem o segundo produto, que é o nivela rápido quartisolite. É bem prático, gente. É só misturar com água limpa. A proporção certa já vem na embalagem. Daí é só espalhar por cima do primer? Mas tem que usar a ferramenta certa. O rodo dentado e o rolo fura bolhas. E tem que esperar 12 horas. Mas depois de 5 horas já está liberado para tráfego leve. Ah, 12 horas é rapidinho. E depois já pode instalar aquele piso vinílico lindo. É. E então chegou a hora do terceiro produto. O adesivo para pisos vinílicos quartisolite. Daí sim, é só passar e instalar o piso novo. Viu como que é fácil? Olha só, na próxima reunião do condomínio, eu vou fazer uma palestra sobre isso. Chega de quebra-quebra. Para saber mais sobre tudo isso, é só acessar o site quartisolite.com.br e até o próximo Se Liga Parceiro!